Uma menina alegre e cheia de vida, essa era a pequena Isabelle Stephanie Moraes. Ela morreu vítima de uma picada de escorpião. Segundo os pais da pequena Isabelle, de apenas 5 anos, ela brincava dentro de casa quando foi picada pelo escorpião no pé. Imediatamente começou a reclamar de dores e a família correu até a unidade de saúde lá do Núcleo Rural Rio Preto, onde eles moram em Planaltina, no Distrito Federal. Como não conseguiram atendimento, vieram até a UPA pediátrica aqui de Formosa. Assim que chegaram, a criança foi atendida, classificada como vermelha, aquela que requer cuidados urgentes e medicada com soro contra a picada de escorpião. Poucos minutos depois, ela começou a passar mal. Teve uma parada cardiorrespiratória, os médicos ainda tentaram reanimar a criança, mas infelizmente ela morreu. O corpo de Isabelle foi levado ao Instituto Médico Legal, aqui de Formosa, para que os profissionais tentem descobrir o porquê do agravamento do quadro. A suspeita é de que a criança ainda estivesse muito debilitada, porque se recuperava de um caso de dengue. O secretário de Saúde de Formosa, Breno Miranda, disse que acompanha o caso de perto. Segundo ele, a menina chegou a receber seis ampolas de soro antiescorpiônico, antes de passar mal. Todos os atendimentos prestados nessa urgência e emergência foram feitos de pronto pela equipe da UPA de Formosa.